Bom, Zóvis, salve rapaziada, começando o vídeo novo pra vocês E olha isso aqui, véi Eu tô morrendo porque tá um calor, tá um calor, vocês não fazem ideia Não preciso nem falar o que eu tô tomando que me esquenta mais que o normal, né? Mas enfim, tô saindo agora porque eu estou indo comemorar um ano Que eu conheço uma pessoa aí, né? Não é um ano de namoro, até porque ele morou a começar Mas é justamente hoje que completa um ano que a gente se viu É muito gay, né? Puta que pariu Mas enfim, um ano e a gente tá indo no cinema Porque é muito gay, né? Porque foi aonde a gente se conheceu Enfim, ela já tá enchendo meu saco, eu tô atrasada aqui Então toca pro shopping, daqui a pouco eu orto Pô, rapaziada, chegamos e peraí, foca Que casal Nossa, a Beatriz tá muito linda Sai do celular, mano Calma Porra, vem no encontro, no nosso encontro romântico Não encontra, hein? Como é que é o nome disso daqui? Sei lá Enfim, na nossa comemoração de um ano e fica na porra do celular E olha onde tudo começou, os vários férios Aqui? Exatamente aqui, ó Lembro que sempre quando eu ia conversar com a Beatriz no intervalo Depois que a gente se conheceu Eu sentava numa daquelas mesinhas Que fica aqui, ó Na praça de alimentação Nossa, e passava meu intervalo inteiro Uma hora de intervalo Só questão pra Beatriz Tá muito gay, né? Eu ia lá, questão do lado de lá Textão do lado de cá E hoje completa um ano Ela foi comprar pipoca ali E me achou Não sei como que ela passou pela porra da bilheteria E não viu o Gabriel O Gabriel era bem mais bonitinho que eu Não sei o que que é Você chegou lá ver o Gabriel? O dia que você foi? É... Te encantou e eu encantei? Sou foda Tchak tchak É muito gay, né? O que que a gente vai comprar? O mesmo aquele lá? O Creed? Ai, eu mostro os dois Ai, eu mostro os dois Só que você que vai pagar tudo Eu não tô esse dinheiro Dá tempo de ver os dois? É mais fácil a gente comer Depois a gente compra Não é mais fácil comprar um e depois... Ah, compro o Creed primeiro Porque o Creed a gente já assistiu o começo Então a gente chega atrasado Não tem importância Ó, você é esperta! A gente começa a assistir Creed uma vez E já tava, tipo, muito de noite Aí o pai da Beatriz chegou A gente ir embora E aí já, tipo... A gente deixou o filme bem dizendo a metade Creed é um puta filme, velho Mas enfim, vamos que vamos Meu, é o seguinte Aqui, a gente... Eu não quero esse papo Ó, esse aqui Mano, vamos lá Ai, eu não gosto dessa porra Porque pra mim essa máquina é emapumbada E a Beatriz toda vez... Cala a boca Não fica falando muito Se eu não conseguir É o seguinte Essa máquina pra mim Ela é de comer dinheiro Vou nem xingar muito não Porque eu fico revoltado Por quê? Você mira no bagulho Ela pega o negócio E cai, velho Não tem sentido E a Beatriz, ela bate na tecla Que ela quer um ursinho dessa máquina Eu falei Eu compro o urso pra você Não, eu quero que você pegue o urso Eu vou tentar pegar a porra desse urso Eu já falei Uma vez Se eu não conseguir pegar uma vez Não tento mais, tá ok? É com ficha Vamos lá comprar Qualquer coisa Mas joga outro jogo também A gente, na verdade, desistiu De tentar pegar lá E veio tentar pegar aqui Só que eu, burro Não tô com dinheiro Tô só com cartão Então tem que dar mó rolê Pra ir lá pegar Sacar dinheiro pra vir aqui Vamos ficar Quer ficar sem urso hoje não? Depois não é Depois a gente Depois de dar um urso Tá bom? Tem um minutinho Tem um minutinho Tá bom É muito gay, né? Mano, a gente acabou de comer agora Minha refeição livre A Beatriz A Beatriz, ela tá falando que tá com vontade de cagar Mas o pior Acabou de peidar agora Uma caatinga Mano, você não tem vergonha na cara, não? Vou embora Eu vou embora Eu vou cagar Eu também quero cagar Mas eu não fico peidando Fedido num público Nossa, pior que eu tô muito cheio Meu pai amado Tá aí, ó O coitado ali Se fudendo agora É a última sessão, inclusive Meu, é engraçado que a gente Ah, é verdade A gente acabou de assistir filme Não deu pra assistir dois Só deu pra assistir um Que a gente assistiu vidro Eu não vou dar spoiler aqui Caso alguém queira ver Oi? Mas eu chorei Por quê? Não pode falar Por que você chorou? Enfim E ali é o cara da Qual que é o nome daquele setor? Ah, enfim É responsável por liberar as salas, né? O atendimento, é verdade Então é o cara que libera a sala É o cara que inspeciona os banheiros Enfim Eu não fiquei naquele setor Na verdade eu fiquei Quando eu entrei em aviso prévio Mas eu sempre fui da Bombonieri Que é a parte das comidas Aquele é o setor mais fácil, né? Entre aspas, que tem Porque tem uma hora ali Que você tem que ficar no pod Que é tipo Sabe aqueles caras que rasgam o bilhete? Só que mano Quando você tá lá Tipo, atender as pessoas Rasgar o bilhete das pessoas De boa Agora quando você tá lá E não tem ninguém Você tem que ficar parado Olhando por nada assim, ó Meu querido Aí o bicho pega Só quem trabalha Principalmente de segurança Eu nunca trabalhei de segurança Mas às vezes eu vejo o cara parado Olhando por nada Assim eu falo Velho, coitado desse maluco O tempo não deve estar passando pra ele Nem fodendo, tá ligado? Mas enfim Vamos embora agora E ah, o pai da Bia Tava todo românticozinho comigo Falou que ia comprar pizza Pra agradar o gerro Onde vocês estão? A gente vai ficar aqui dentro Mas não dá pra vocês entrarem pra pegar Então a gente vai E vocês pegam a gente Onde a gente sai Tá bom Beijão Que que falou? Gente, a gente não vai comer pizza Por que não? Quem fez a cor comer? Não se traíram Comeram pizza antes Enfim Mas é isso daí Finalizamos a nossa noite Não pode ficar aqui no shopping Tem que sair Finalizamos a noite Em comemoração Há um ano A gente se conheceu aqui no cinema E fomos aonde? No cinema Comemos pipoca? Não Não Por que? Tava cheio Entendeu? A gente comeu tanto Passou tão mal Não cabia mais pipoca Vamos embora agora É isso Boa pra nós Essa é a melhor hora De chegar em casa Sem sombra de dúvidas Essa é a melhor hora E eu nem vou falar Muito tempo Porque daqui a pouco Eu vou começar a filosofar Entendeu? Eu me conheço Eu sei que hoje Eu tô filósofo Quando eu chego na madruga Assim ó Quando chega de madrugada Assim Que agora são quase Uma hora da manhã Os dois lá Daquele jeito O Ragnar no chão E o Bob mordendo ele De madrugada agora Ou você tá filósofo Ou você tá safado Não é uma personalidade geralmente Você fica só de madrugada Mas hoje eu tô filósofo Então eu não vou demorar muito Não sei que daqui a pouco Vou começar a falar Por que cachorro é melhor Do que a gente Por que eu prefiro Meu vez meus dogs Porque nós Som-teu-zum Nós Som-teu-zum Ela é meu celular Verdade Deixa eu falar com a Bia Agradecer ela pela noite Entendeu? Que ela é uma mulher maravilhosa Eu amo ela Nós Som-teu-zum Tô romântico Eu tô filósofo E romântico Piton 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 É a cabeça da minha rola Bom, é o seguinte Rapaziada Já estamos em outro dia Como vocês podem ver Eu tô no mercado De quem ia comer pizza Pra quem veio comprar client Comprar as coisas Pra dieta, né? Porque essa é a realidade É um dia de alegria E olhe lá, né? Uma refeição da alegria O resto só dieta Brincadeiras à parte Eu acho que, velho Você tem que fazer O que você gosta O que você sente bem E é possível Fazer dieta E ter prazer Na hora de comer também, né? Inclusive, tô olhando Nem tem client Eu falo, velho Atacadão é foda Só cliente de maracujá É um sabor só Que tem cliente em atacadão Mas, enfim É possível sim Você ter prazer na hora de comer Eu sempre falo Agora, tudo bem Que eu tô sofrendo um pouco mais Porque eu tô em déficit calórico, né? Então, você fica mais fraco Mas, de qualquer forma Quando se trata de longevidade, né? Fazer dieta durante um bom tempo É importante sim Você ter prazer na hora de comer Se você lança de comer Batata doce com casca Frango borrachudo, velho Não rola Isso daí é coisa pra iniciante Porque quem quer mesmo Ficar nisso daqui Durante Digamos que a vida inteira Porque isso daqui é um lifestyle Você tem sim que se preocupar Em fazer refeições que te agradam Senão isso simplesmente Vai te gerar uma compulsão alimentar Fudida por besteira Porque se você tem um pouquinho De cada coisa ali no seu dia, velho Fica muito mais gostoso Fazer dieta Porque você tem que ficar Se restringindo a sua batata doce e frango, né? Já pra entrar no gancho Que eu tô falando aqui de dieta Saiu um livro Eu vou deixar o link aqui embaixo De receitas fitness Do meu mano Gabriel Arones Que é velho Sensacional Tem receitas incríveis Muito gostosas Então você que tem dificuldade Em cozinhar Em breve eu vou trazer Mais vídeos aqui Fazendo as receitas Mas quem quiser É só acessar o link aí embaixo Que tá muito em conta Inclusive financeiramente falando Tá ok? Mas enfim Eu vim aqui no mercado Que eu preciso comprar suco Preciso comprar frango Que acabou também E mais um monte de coisas Então vamos lá Bom, senhoras e senhores Do mercado pra dona encrenca aqui Ó, que nem tudo é comer besteira Às vezes a gente tem que treinar É verdade Enfim, acabamos de treinar agora E agora vamos passar no mercado O que? Oi? Sua amiga não tá ali A Beatriz tem os ciúmes da moça Da eu não vou falar Não vou denunciar Mas você tem ciúmes e tal Como é que tem um ciúme? Entendeu? Teve caso Você acha que eu não tenho que ficar suspeitando? Não, eu tive um caso Mas há mil anos atrás Não Não foi sério Agora eu tô com quem? Com quem? Com as duas Vamos no mercado Porque eu preciso comprar abacate Eu esqueci de comprar abacate hoje cedo Enfim Olha o que Que é bom Não tá nada Não tem moeda Essa máquina me persegue Vai tomar no Espera aquele Aquele A gente viu lá embaixo Aquele branquinho Aquele robô Não, que roubo branquinho Roubou o caralho Pega um carrinho lá pra nós Que eu não quero segurar a bolsa Não vai comprar nada Só um abacate Mas eu gosto do carrinho Ai, para Beatriz Safada Beatriz fica pegando as minhas partes íntimas Safadora ela Ai, ai Ai, fica pegando meu cu Mano, na moral Na moral Você Você é foda, hein, parça Essa puta que pariu Na moral Eu odeio que pega no meu rabo E abraço Mano, engraçado É verdade Eu tô de blusa Hoje em cedo tava um calor dos infernos E saí Começou a fazer frio Eu falei Vai entender Você tá vendo abacate por aí? Eu preciso de abacate Ai, você quer ir? Eu também te quero Bem longe Vai embora É sério, amor Eu preciso de abacate É sério Primeira vez na vida Que ela me elogia Cara, eu sou um merda, menudo Sai daqui, Beatriz Ah, Beatriz Ela só me menospreza, entendeu? Fala que eu tenho pau pequeno Você tem que entender? Nunca vi como que eu vou saber Nunca viu? Nunca vi Realmente, nunca viu Mentira Enfim, rapaziada É isso Oi? Tá mais fresco aqui Não, aí ainda pelo menos Tá mais grosso Pelo menos que o meu Como que você tá falando Que tá daquele jeito Que você nunca viu? Nunca vi Ah, não É desse jeito É saber ter que ver, ué Enfim, achamos abacate Vamos comprar abacate E ir embora pra casa Porque eu preciso comer Que eu tô morrendo de fome Entendeu? Entendi Bom, rapaziada Vou encerrar o vídeo por aqui, velho Esse vídeo aí Que foi, né Em comemoração Há um ano Que, sinceramente Coitado Ela me conheceu Magrinho Sem esses pelos de saco na cara Sem esse cabelo escroto do caralho Eu fiquei horrível depois, né Até sem aparelho Eu tava quando a Beatriz me conheceu Então a galera às vezes fala Pô, como que a Beatriz Se apaixonou por você desse jeito Eu não era nenhum maravilha Mas também não era esse demônio Que eu tô agora, né Mas de qualquer forma Até março Março o papai volta Março o papai, né Tá aí E a questão também Não é nem só beleza, né Beleza física é uma coisa Que é óbvio que é o cartão de visita, né A pessoa vai bater o olho E vai, né Mas acho que relacionamento é Não acho, não Tenho certeza Relacionamento não é só beleza Beleza uma hora Acaba ou não só Acaba como você acostuma, né Minha mulher é linda, maravilhosa Às vezes eu até esqueço Que ela é bonita, entendeu Se ela não fosse uma pessoa Tão gente boa Tão incrível Com certeza Isso não iria ter completado Nem sequer um mês E esse é um daqueles vídeos Que eu espero daqui Três, quatro, cinco anos Ver, dar risada junto com ela Porque Quando a Beatriz me conheceu Eu não tinha vídeo de Potenay ainda, né Então ela me conheceu com o canal Porém Eu não tinha acesso Digamos assim E ela me viu crescendo, né Até engraçado Às vezes a galera olha E fala que a Beatriz é interesseira Mano, interesseira no quê, velho É engraçado pra caralho Às vezes eu vejo o tanto Que a galera fala bosta Sem sequer saber, né Sem falar É claro Que com certeza Eu evoluí sim Desci bastante aí Nesse um ano Que a gente se conheceu Mas ainda assim Eu não tenho nada Pra oferecer pra Beatriz De tão grandioso Pra galera chegar E falar que Nossa, ela é interesseira Ela tá se aproveitando Juro por Deus Eu já li comentários E a galera fala Ela só tá se aproveitando de você Eu falo Mas aí aproveitando O que é isso? Eu não tenho nada, caralho A Beatriz me conheceu, velho Atrás de um galpão De calça bege Uniformizado Vendendo pipoca, tá ligado Enfim, eu sou muito fã Do meu relacionamento Porque a Beatriz Não é só a minha namorada, né Igual eu sempre falo Ela é minha amiga Acima de tudo É um bagulho que assim É um pacote completo E eu sou muito grato Por tudo, entendeu Eu sei que realmente É muito gay Mas de fato é isso daí Tô muito feliz Por ter uma pessoa Tão incrível do meu lado Enfim Eu espero que vocês tenham curtido De verdade mesmo Volto a repetir Deixa o like Pra ajudar nós E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo